Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. E aí caçadores, os DJs que não deixam ninguém parado, chegaram para fazer a sua alegria. Alô DJ Gordo! Já tô na ar, vamos Ninho! Fala DJ Dinho Pressão! Já na hora do bagulho doido, Tomé Assu! A dupla referência em pressão no Pará. Chegou! Agora, eles vão mostrar o verdadeiro Rock Doido! Rock Doido! Você vai sentir a verdadeira pressão das festas de aparelhagem do Pará. É agora! Aquele momento em você... Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima! Acende logo o flash do celular! E vai começar o bagulho doido na ar, vamos Ninho! A referência começa assim, ó! Joga a mãozinha pra cima! Vai! De Ligordo chegaram, e o coro tá comendo! De Ligordo chegaram, e o coro tá comendo! É hora do show, e o rock fervendo! É hora do show, e o rock fervendo! E o rock fervendo! E o rock fervendo! Quem vai amanecer dá um grito! É muita pressão, não tô nem vendo É muita pressão, não tô nem vendo Joga a mão pra cima, agora, tremendo Joga a mão pra cima, agora Tremendo a mãozinha, tremendo a mãozinha 3, 2, 1 Vai fogo Tremendo, 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 tremendo Corre a mãozinha pra cima e grita Volta pra explodir, meu bladão Lá vai fogo Toma na batida Volta na treta, na alvinha, pega a visão Puta mania, vou chegar coladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te tatucar e fazer o outro Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima Japa, gravações e CDs Eu vou do rei e vocês vão do ron Ei! Ei! Ei, ei! E toma! E vai do caquinhado, caquinhado, caquinhado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando É o animal que tá na área Lá vai! Lá vai fogo! Vai tremendo! Assim, ó! Vai! Ah, 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 ah Deu meia-noite e eu sumi O toro tá comendo Geral! Geral soltando fogo e eu Puto, 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 puto Bagulho doido! Toma na pressão! Joga a mãozinha pra cima aí, ó! Quem tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima E acende logo esse isqueiro lá em cima Que eu quero ver! Quem gosta de fazer fumaça Isso, acende isqueiro, vai! Acende também o flash do celular lá em cima Acende lá em cima Pra ficar bonito Todo mundo, todo mundo Joga pra cima, joga pra cima Só quem é de Tomé Assu Joga a mãozinha pra cima Acende o flash do celular Acende isqueiro Pra ficar bonito Todo mundo jogando pra cima Cabe a torcida do Pai Sandu tá aí A torcida do Remo que ganhou tá aí Agora joga pra cima Joga pra direita Joga pra esquerda Joga pra direita Joga pra esquerda Maninho Pra não deixar dúvida nenhuma Cinco Quatro Três Três Dois Um E o vão do rei aí Vocês vão do rum Lua 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 São os caras doidos Joga a mão e dar em sal São os caras doidos Joga a mão e dar em sal 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 E dar em sal Dari sal Três, dois, um Dari E aí Nós dois precisamos conversar Ei, Carlinho Maia Você precisa me Vem te embora pro Pará, meu irmão Primeiro eu Se a parede acha que tu quer conhecer o animal, tá aqui Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro Vou baixar o sonho, eu quero ouvir todo mundo cantar Primeiro eu Vocês Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Canta Que se você Quero uma máquina Tá bonito, tá bonito, tá bonito É difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não Vi você Me fez de besar Mas que não faz mais Que bonito, Tomé, ações Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o pulso do meu peixe nunca mais Explode mais uma Mas se eu soubesse que era a última vez Com mais do que E aí Tom Platinado Olha o sucesso da batidão do Melody aí Eu sei que agora que agora eu quero comprar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti E agora eu mudei E agora eu mudei E agora eu mudei Agora Os casais apaixonados Siga no Instagram Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga esse anzol e vai puxando o carretel Joga esse anzol e vai puxando o carretel Bora maninho detonando, detonando, detonando 5, 4, 3, 2, 1, 0 4, 3, 2, 1, 0 Se eu pudesse É doide, Brasil É doida, Brasil. Ajuda, mano. Eu estou aí, estou nessa garrafa de gi, que bebe pra esquecer de mim. Mas tu não vai conseguir, eu estou aí, estou nessa garrafa de gi, que bebe pra esquecer de mim. Tá batendo, já vai fogo! Conga, 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 conga. Lula fiado, fora do zingado, e lula. Tá doidão, o Boladão, tá doidão, o Boladão, tá doidão, bora. Olha o Pac-Man, olha o Super Mário, olha o Pac-Man, faz o caquiário. Agora no viadinho, a navara, agora no viadinho, a navara. Bem viadinho, ensina essa dancinha, vem viadinho, ensina essa dancinha. Faz o caquiado da Pantera, com o de rosa. O cagueado da Pantera Chegou e começa o furo Quem tem amigo viado faz o barulho aí Quem tem uma amiga sapatão também dá um grito bem alto aí Quem não tem hora pra chegar em casa Deixa a mãozinha em cima aí Deixa a mãozinha em cima Quem tem vizinha fofoqueira dá um grito Agora conta comigo 3, 2, 1 Estoudio Gordetinho que comanda a Pantera cor-de-rosa Toma Jéssica Toma A Laís está te esperando aqui atrás do croco Cagueado vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vem aqui urgente com a Laís e Jéssica Pra lá vai pra cá Esse é o cagueado da Pantera cor-de-rosa Esse é o cagueado da Pantera cor-de-rosa Esse é o cagueado da Pantera cor-de-rosa Amigo cacho da Favela Esporte O mascote dos garoto red tá aqui Tá aqui Tá aqui Toma Vai 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 Só quem tá solteiro Joga o bracinho pra cima e canta bem alto assim Joga pra cima e canta bem alto assim São amores Amores que matam Amores que veem Amores que doem Amores que amadam Galera da segunda porta 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 Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Te dei no céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Mais uma Só pra quem tá dividido Vai que dá Estou dividido Desde que ela O meu parceiro é a Sara do Moju Rompendo fronteira aqui De rocha Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar detalhe Quem é crocô vai pro crocô Quem é crocô vai pro crocô Quem é crocô vai pro crocô O bote das maravilhas Aquecimento, aquecimento, aquecimento Agora é hora de aquecer Faz aquecimento, faz, faz aquecimento E a galera vai dançando Joga a mãozinha pra cima Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Todo mundo jogando a mãozinha pra cima assim ó Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal E dá-lhe adentada Faz a boquinha do animal Dá-lhe a dentada As novinhas passam mal Mr. Catra Faz a boquinha do animal Dá-lhe a dentada E a novinha passa mal O crocodilo tá muito louco O crocodilo tá diferente Já novinha alisando a cabeça do troco E o troco suave todo sorridente E olha o gordo, olha o gordo De impressão, de impressão Patrícia e Marlupit Patrícia e Marlupit É o neto em ação Traz a garrafa de Xandó Por quê? É de dentada que elas gostam É no escurinho que elas ficam louca E se o crocodilo te morder Tu fica doida Você dentro do meu carro Nós dois no escurinho no banco Tá chegando o novo crocodilo Incrível crocodilo no comando O animal toca tudo do parar Vem com dourado Então se liga na batida Olha a dentada O crocodilo vai pegar E no comando tá o E também tá o Dinho pressão Tá Marlupit Tá Patrícia e o troco E a garrafa da loja Misteris Eles estão na área Cadê vocês, meu irmão? Eles que recepcionaram a gente lá na Misteris Logo cedo Obrigado pela moral Vamos pra cima! Imagina então Você dentro do Amigo Rouse e Silva No escurinho No banco do meu carro Um abraço a você Rouse e Silva Você amigo DJ Alanchou É no escurinho Aqui na minha direita Um abraço especial do Dinho Segura! O crocodilo te morder Tu fica doida Imagina então Você dentro do meu carro Não estou no escurinho No banco do meu camarão É DJ Melri Um exemplo de DJ Mulher No Pará! É de dentada Que elas gostam É no escurinho Que elas ficam loucas E se eu... Toma, 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 toma Vai pichiburraivado Pichiburraivado Vai pichiburraivado Pichiburraivado Vou mandar um refrão Não preciso de citado Vou mandar um refrão Não preciso de citado E no adão de um uísque No modo pichiburrado E no adão de um uísque No modo pichiburravo Os cabelos dela Vai pichiburraivado Pichiburraivado A EJ Neto MT Esse é o DJ Paulinho A vacina, a vacina, a vacina Pichiburraivado Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminho Amiga Juliane Mesquita Ela vem me dando certo O seu esposo manda dizer que te ama muito Fozinha muito bem E rocha Ela eu acho que não tem Alô nossa amiga Jéssica Alô Laís e a Jéssica Tá te esperando aqui Atrás do croco Balinha do amor Sem grama de hache Hoje eu tô que tô É DJ é moleque Balinha do amor Sem grama de hache Hoje eu tô que tô Aqui no bailão Meu bonde tá poderoso O que bota um fuzil Ela vai sentar de novo É com cada kikaku Não entra no meu caminho Sem mexer com a minha tropa Essa aqui não pode faltar Não sei se isso vai rolar Nem eu Nós vamos resolver O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que Quem sabe engana Quem sabe engana Eu quero te falar Devemos arriscar Você já riscou Essa música é firme, né? Me sinto Me vendo um grande amigo Essa aqui a Manu cantou Na casa da barra ontem E eu estou do outro Se liga no som aí, ó Você quer amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos Estourada, Boninho O nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Yeah, yeah E aí, Brasil Bota a Miller Diz no telão aí, ó A Miller Diz É o Diz mais top do Brasil Alô, Guilherme E ela tá em todo lugar Ela tá em todo Brasil O que me pedi hoje é com a sua foto No tempo que o nosso amor era o seu foco Se liga no som Não dá pra acreditar Que me amou Esse é o Diz mais fera do Brasil Justa essa decisão E tá na árvore, Tomeaçu O seu coração Olha como tá lotado Não combina nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei Olha como tá lotado O bagulho todo Tá no ar Tá no ar Tá no ar Bota a palma da palma do chão Empina a porta e pende Bota a palma da palma do chão Empina a porta e pende E no telão E no telão, no telão A Misteriz no telão aí A maior referência e marca De quatro bocas e Tomeaçu E a rapaziada da Misteriz Tá na área segura No telão aí Olha como a tropa tá Olha como a tropa tá Se for magrinho Eu me amarro No piquinho que eu passo mal Naquele piquinho que eu passo mal Se for magrinho Eu me amarro No piquinho que eu passo mal Eu vim com o Zito O Zito Pantojo Um abraço pra você Zito Se for magrinho Naquele piquinho que eu passo mal E a patroa Cláudia E a Givane Bora barba Bora Gabi Aqui ó O sobe e desce... DJ Elorante, tá jogando! Eu me amarro no pezo que eu faço mal Sobe e desce... É a luz, Brasil! Canal Royame Canal Royame C10 no Youtube Olha se você encontrou algum documento, trazer aqui Muitos documentos perdidos E os donos estão atrás E Nutelão Brasil Bota pra mim a Las Vegas, forte Nutelão aí Empresário Bocoque, empresário Ninja Olha, apaga na hora Nutelão aí Só tá Las Vegas forte na cena aí E nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Para meus ordinários do B7 E aí o Alafe? E a galera joga a mãozinha pra cima E nada, eu sou filho do céu Eu quero ver as mulheres mais sinceras De Tomeaçu Quatro Bocas, região cantando bem alto Vai! Já me disseram que as mulheres mais sinceras do Pará Elas moram em Quatro Bocas e Tomeaçu Quero ver já Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre teinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Eu quero mais alto Eu quero mais alto Dá pra ser mais alto Quem tá feliz Quem tá solteiro Quem tá com saúde Japa Gravações Música de letra Alô, Dieguinho, meu blast Dá um chega rapidinho aqui Música de letra Eu me entrego ao seu jeito O Caio Mix já mandou avisar Pode quebrar dez celulares E quer gastar dez mil hoje O Breno da O Breno Lipe da Revoada Você me apaixonou E agora? Agora que toco em ti Como é que é? Abro os olhos Não lhe vi Se sonhei Foi com o anjo Do amor Foi tão bom Mas foi pena Que acabou E demais Caralho E assim Vai começar Quem tem tatuagem Joga a mãozinha pra cima aí Quem tem o nome Do seu grande amor Do seu grande amor na pele Agora olha pra tatuagem E canta bem alto Canta aí Vai, vai, vai Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade Que sinto a... Você vive no mundo lunático, hein? Aceitar que acabou Aquele sentimento Tá doida No último momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história Chegou ao fim Também confesso Que sinto E que me falou Ainda tenho seu nome Em mim Também tenho seu nome Em mim Escrito numa tatuagem De amor Junto está seu nome Amém Ainda tenho seu nome E a galera de Tomé Aço Joga pra cima Joga pra cima Faz o caqueado 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 Faz o caqueado 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 Virou, virou Ei E a galera Joga pra cima E tá de soquinho Pro céu Bora, maninho Detonando, detonando Bora, detonando Bora, bora Detonando Assim, ó Bora, Jepson Rayane do Alco É, Rayane Só Alco Rompendo fronteira Aqui, ó E vem rompendo fronteira Vem com o gordinho Na pressão Que eu quero ver Vai virar Tava no flux A besteira Novinha no grau Sabe o que ela quer? O que que ela quer? Ela quer amanhecer Ela quer até seis da manhã na ava E é sempre nome da marca Impérios, maninho O meu amigo Renan Da RW Multimarca já falou A marca que tá crescendo em todo o estado do Pará Tá na cena Tá no telão aí, ó Dar Impérios no telão O Brasil, homem, ó A Impérios invadindo todo o estado do Pará O amigo Renan Olha como tá bonito o negócio aqui Tomei açúcar Então vamos pra cima Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Bora, endotar Vai virar mais uma Três, dois, um Tá dentro Banda 007 Eu não quero ver você A vida é tão triste com você O amigo Bascotti tá na área, Marinho E o Cássio do Favela Esporte Representando os garotos do Regi Bora, Bascotti, bora, Cássio Eu sou que me apaixonei Fazendo um xixi Amigo Paulinho do Corte DJ Jafael Da Barbeirinho dos Brothers Eles dão a xixi Aê, tio Gordo É um búfalo de maras O primo do Paulinho rouba a cena de São Isabel Joga do perante Você vai entender E no telão, Brasil Só pra você Bota pra mim a boutique da cor do Nutelão aí, ó É um búfalo de maras É a letra mais difícil que existe na música Racine Racine Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Mexe a cabeça e o quadril E vai tremendo Eu saí pra curtir Com o áudio Som Vem na digital O cenário é less Mexe a cabeça e o quadril E vai tremendo Treme aí, moleque Treme Treme aí, moleque Treme DJ Danilo e Daniel Na mega aeronave Olha só como ele dança Olha só como se balança Essa é a nova onda Com o marrom, branco e a Raveli O som Do bovão E o cenário Eletrônico Mexe a cabeça e o quadril E vai tremendo Vamos tremer Racine Treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme O maior sucesso em Becno Melody Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Eu preciso explicar Por que eu voltei Esse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Eita Mas vou te esquecer Vou manter a calma Contra Já, já normaliza É o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém De ouvir a tua voz De ficar contigo a sós Nos trancar De despir Fazer amor Até o sol raiar Até o sol nascer E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar um furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar A nossa chão Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo Que sentado a repensar Lutei pra te esquecer O nosso técnico de som Já dando o grau do som O coração não quer ceder E aí? Contigo eu fui feliz A gente pede desculpa Pras pessoas aí E vamos levar o som Até seis Vamos curtir o som Mas do teu amor Eu quero o bicho E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tu me doas Meu coração E diz que não vai acontecer Outra vez não Então promete Que é a última vez Que tu me doas Meu coração E diz que não vai acontecer Outra vez não Agora Parece que saiu um gol Do Flamengo Meu irmão Tem flamenguista aí? Tem Tem corintiano aí? Tem 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 Não aguento mais O leão ganhou de dois a um A noite Não te encontrei Meu amor Alô, Degui Limpa o palco Que já já vai rolar o concurso do funk Bora organizar o palco aí Alô, Degui Dos fogos Ela está de volta mais uma vez Tchau Doen Tchau 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 Abertura